Olá, eu sou a Carol, arquiteta da Mitri e hoje eu venho apresentar para vocês a maquete do House Mitri Campo Belo. Começando pela rua João Souza Dias, nós temos uma loja com 202 metros quadrados, os acessos sociais independentes das unidades estúdios e residenciais, portaria e o acesso de serviço das unidades estúdio e residenciais. Na esquina da rua João Souza Dias com a Constantino de Souza, nós temos uma loja com 219 metros quadrados. Ainda no térreo, para as unidades residenciais, nós temos de lazer, parrilha indoor, parrilha gourmet, playground, brinquedoteca, patch place, bicicletário e co-working. No térreo, para a praticidade das unidades, tanto residenciais quanto estúdios, nós temos um mini-market e espaço delivery. Para as unidades estúdios, nós temos uma lavanderia e um bicicletário. Do primeiro ao quarto pavimento, nós temos as unidades de estúdio com serviço. No quinto pavimento, temos unidades de estúdio com serviço e o lazer dos estúdios, composto de co-working, fitness, piscina com lounge externo. Do sexto ao oitavo pavimento, nós temos as unidades de estúdio residenciais. No nono pavimento, nós temos as unidades garden, de 141 metros quadrados. E do décimo ao vigésimo quinto pavimento, nós temos as unidades de duas ou três suítes, de 109 metros quadrados. E subindo, nós temos o nosso rooftop com lazer residencial, composto por salão de festas, fitness, espaço yoga pilares, sauna, lounge com lareira, piscina, spa, deck molhado e piscina infantil. Venha conhecer o Hausmitri Campo Belo, uma composição harmônica e exuberante por natureza. Música